Os servidores do Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí aderiram ao movimento nacional e entraram em greve por tempo indeterminado. O Emanuel Pereira tem as informações pra gente, coloca o Emanuel aqui do meu ladinho. Emanuel, boa tarde, conta tudo aqui pra gente. É isso mesmo, Sayuri, boa tarde pra você e pra quem nos acompanha. Os empregados públicos do Hospital Universitário entraram em greve. E ao meu lado está o diretor do Sindicato dos Trabalhadores em Serviço Público Federal no estado do Piauí, Francisco Santana, que vai explicar pra gente qual é a motivação dessa paralisação. Boa tarde, boa tarde, Sayuri, boa tarde a todos os seus espectadores da TV Antena 10. A verdade é que fizemos já sete reuniões e não chegamos a um acordo porque a empresa, a empresa brasileira de serviços hospitalares, veio com índice muito abaixo do que foi pedido e também por outras casas sociais também. Essa greve é nacional e hoje foi deflagrada em 41 hospitais da rede EBSER. Ao todo, quantos empregados públicos entraram de greve hoje? No Brasil, hoje nós temos mais de 40 mil empregados em greve. Na verdade, todas as unidades coordenadas pela EBSER estão em greve a partir de hoje. No Piauí são 1.441 empregados, desses nós estamos respeitando os percentuais, mas em torno de 600, 700 já estão em greve. Quais são os serviços que ainda funcionam para a população? Muito boa pergunta. Nós temos aqui, o ambulatório é 100% parado porque são eletivos, mas está mantido cirurgias de urgência, cirurgias cardíacas, a UTI está funcionando perfeitamente, a Unacom, que é a unidade do câncer, é 100% funcionando. Aqui nós não temos interesse nenhum de prejudicar a população. Nós precisamos é ter o nosso direito adquirido. Quais são as principais reivindicações da categoria? Nós pedimos para a empresa a reposição de 14.07, ela ofereceu 2.15. Nós pedimos 1.200 de auxilio alimentação, que é o que hoje se paga para todas as empresas públicas, ela não deu, ela deu os mesmos 2.15. O que nós queremos é um linear, e as cláusulas sociais também. Nós precisamos acompanhar a família, nós precisamos de acompanhamento familiar e nós não temos. Nós precisamos de cláusulas sociais que de fato façam a diferença para o empregado aqui dentro do hospital. Muito obrigado pelas informações, diretor. Os empregados públicos vão permanecer em greve durante um tempo indeterminado. Eu volto com você, Sayuri. Obrigada, Emanuel. Olha só, a gente sabe da importância do Hospital Universitário que para todo o Piauí foi eleito uma das melhores instituições do Brasil, mas não se faz uma instituição só com máquina. É preciso também ter ali a mão de obra, a mão de obra especializada que seja valorizada. Eles estão pedindo uma recomposição salarial de 14%, a oferta sale de 2,5%, irrisória. E a gente vê um movimento semelhante. Aí é uma empresa pública, mas também os servidores técnicos lá da Universidade Federal do Piauí estão parados, os professores e servidores do IFP parados também, os professores da UFP ainda não aderiram a esse movimento nacional. Portanto, há esse pedido de negociar junto ao governo federal, junto à empresa pública, a IBC, para que os trabalhadores possam ter ali, pelo menos, coberto o que foi, o que a inflação ao longo dos anos acumulou e acabou comendo do salário deles. É aquela história que a gente fala sempre por aqui. É preciso ter molejo de cintura. O governo, quer seja municipal, estadual, federal, na hora da negociação. Porque, tá, não tem como a gente dar o aumento pretendido. Tudo bem, pô, então, deu o aumento pretendido, mas escalona isso, coloca, olha, a gente vai poder fazer isso em seis meses, a gente vai fazer isso aqui pelo menos por ano, até você chegar no final daquela proposta, aceita por todos, esteja assim aqui parado as perdas e, lógico, sempre ter o ganho real. Porque não é brincadeira, o cara trabalha pra caramba, mexe, trabalha muito, merece a justa paga, independente da profissão. E o serviço lá na universidade, no hospital universitário, é mesmo de excelência, esses trabalhadores merecem.